Música Boa noite, nós somos... Boa noite. Cara, foi meio tenso, assim, eu acho que é o primeiro show que a gente faz grande, assim, e foi muito legal, assim, só foi uma prova de fogo. Música Na cena local, o Bananada é muitíssimo importante, principalmente para essas bandas que estão começando, bandas novas, sempre tem espaço para elas. Gosto muito do Gloom, deve estar tocando agora, o Gloom é uma boa banda. Falou, obrigada. Música 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 A avaliação, cara, o show foi muito bom, né? O som está muito bom, esse ano eu acho que superou, né? Música 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 Décima primeira edição do Bananada, acho que foi uma prova da ideia, do conceito que a gente está tentando colocar aí há 3, 4 anos, de trazer bandas que nunca tocaram por aqui, e de ter bandas de Goiânia como headliners, e mesmo assim, ter um público muito feliz, mais a finzão de ouvir música nova, cara. Música Nós somos Jatai e Goiânia, né? Primeira banda do interior que pisa no Bananada, né? É um fato histórico. Música O show foi pesado, gritaria pra cima. Música 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 Começo como, Oi, boa noite. Essa banda, Multiplex, é uma coisa que eu comecei uns anos atrás sozinho. Quantos anos que a gente existe? Cinco, cara. Cinco. E tem sido bom pra você, Bruno? Tem, tem sido massa, tem sido massa. Pode tirar a mão do microfone, então. Eu vou dar destaque pro festival desse ano, que a Monstra realmente abriu a porta pra novas bandas aí, realmente novas do cenário goiano, que eles estão realmente colocando elas como destaque. O Bananá tem um conceito muito forte de festival, né? Então, agrega uma série de coisas, culturas diferentes, entendeu? Tipos de músicas diferentes. Eu acho extremamente importante, né? pra cultura local e hoje, principalmente, pra cultura nacional. Cara, eu gostei muito de Perito Moreno, que é o Beto do Valens, né? Ele fez um show mais intimista. A gente sempre entendeu o rock mais como uma atitude diante das coisas do que como um gênero musical, né? Várias coisas cabem dentro do rock. Desde o Beto do Violens, o violão, até o espiritual carnês, assim. E o hip hop, né? Também, pra gente, é algo fundamental nesse esquema, né? Quer dizer, é uma visão de mundo, é uma construção sonora, um monte de ideia bacana, na mesma vibe da gente, e a gente tá cada vez mais se aproximando, estabelecendo diálogo com esses estilos. Acho que aqui a coisa, a maior parte dos grupos são denominados de rock. Mas tem muita coisa da veia punk, tá ligado? E acho que a veia punk é onde a gente se conecta. É por aí também que acho que a coisa se masteriza de uma maneira tão natural, tá ligado? Amen, yeah! Negado, estamos aqui no Wananada, projeto Manada, vários tons sortidos, tem rock, tem heavy. É tipo, eu não sei, mas a gente é que de novo E ninguém pode me alá, não vai ajudar se o povo Está forte, carinha, mas o sol que bate bem Pega os leves, que estão passando o exame do Enem O Leque falou uma parada durante o show, tipo assim A gente veio tocar música no festival de música E foi isso mesmo, a vibe, todo mundo, tipo, sintonizado na parada, gostou pra c**** A gente se divertiu muito Dia por dia na correria Então, esse pequeno recado, amor Esse é o perfil, né Do Bananada, né Muitos estilos apontando pro futuro Eu acho que é isso O novo tá aí e ninguém vai barrar